Eu te adoro Quando a gente ama De jeito nenhum Não quero dinheiro Só sei que eu amo Espera para ver se você vem Não te toque nessa vida por mim Eu te amo Eu te quero Acontece que a vida a gente tem Ser feliz, ser amado por mim Porque eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana eu fiquei esperando Pra te ver sorrir Pra te ver Quando a gente ama Não tem seu dinheiro Só sei que eu amo Eu te quero Que jeito nenhum Não quero dinheiro Não quero dinheiro Isso aqui é um espaço Paga no meu corpo Não tem seu dinheiro Só sei que eu amo Eu te quero Eu te quero Você não tem o pé E quem te esperou Pra te ver sorrir Pra te ver Quando a gente ama Não tem seu dinheiro Só sei que eu amo Eu te quero Eu te quero Eu te quero Eu te quero